Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais vídeo, vamos dar continuidade a nossa série O Boteco do Rossi, então vamos dar prosseguimento aí nos nossos vídeos Então nos vídeos anteriores a gente fez vários ajustes aí, onde nós criamos aqui o usuário Fizemos refresh token, update, insert, login, vamos aproveitar e fazer logo o CRUD completo e fazer os ajustes necessários Então primeiro, vamos primeiro aqui fazer o nosso delete, que nós fizemos insert, update, delete E pode ser que o cara queira deletar também, então vou botar aqui o nosso delete Aqui eu vou receber um ID, porque para que eu delete, eu vou deletar em cima da chave primária Então o cara quando for deletar, ele tem que saber o que está mandando CTRL SHIFT C, então aqui, vamos pegar aqui um esqueletinho pronto Aqui, isso aqui, deixa eu pegar um find pessoa, né, isso aqui dá para reaproveitar o código, né CTRL C, então no meu delete, que é que eu vou fazer a mesma coisa, né, então zQuery, meu result não vai ser esse Aqui vai ser um delete antes de eu fazer um delete, deixa eu até fazer uma coisa aqui que eu tinha lembrado que fiz Quando eu criei aqui o colaborador, né, colaborador, foto, ele é escravo, né, quer dizer, é um detail de colaborador Então ele só existe se existir colaborador, certo? A mesma coisa, colaborador só existe se existir pessoa Só que colaborador é uma especialização de pessoa, certo? Então assim, quando eu deletar uma pessoa, um colaborador, eu deleto o colaborador, não a pessoa Porque a pessoa pode ser um cliente, pode ser um fornecedor, pode ser outra coisa Então aqui, quando eu deletar o colaborador, automaticamente o colaborador foto também tem que ir para o beleléu Tem que ser excluído, senão eu vou ter que fazer um delete from colaborador e um delete from colaborador foto Então para evitar dois, é, dois itens, a gente faz um delete from cascade, né Então, aqui, ele faz um relacionamento com o colaborador e um delete from cascade O que que é isso aqui no script SQL, né? Tá dizendo que se deletar esse cara, esse cara também vai ser deletado automaticamente Com isso, eu não preciso me preocupar em fazer um delete foto, né? Então, vamos pegar aqui, pegar o nosso pgadmin, né? Pgadmin, ok? Vamos deletar e reconstruir essa tabela, né? Poderia só fazer um update, mas eu gosto sempre de deletar e excluir Como é uma tabela de foto, que é didático Então, abriu o nosso servidor Puxa, gris, aqui meu item Aqui, boteco, né? Vem aqui, tools Query, tools, né? Então, aqui eu vou fazer um drop table Colaborador Foto Então, aqui, F5 Excluído, beleza? E vamos recriar Novamente, passando um delete cascade Aqui, F5 Já foi criado Beleza? Então, nossa tabela aí já está atualizada Posso até fechar isso aqui Com isso aqui, já deixei atualizado aqui Até salvar Com isso já fica atualizado Aí aqui, eu só venho aqui Faço um delete from, né? É colaborador Aí eu preciso de uma condição, né? O eid, né? Que é pelo id Passando o id Parâmetro id, né? Então, assim, fica mais legal Então, aqui o meu id O meu parâmetro Como aqui é só um, né? Posso fazer parâmetros Na posição zero Que é só um parâmetro aí Então, sempre vai ser o id Passo a id Beleza? Também o resultado é a mesma coisa Aí aqui eu faço Exec SQL Certo? Não preciso disso Que eu não preciso Do meu retorno em si Então, aqui Não preciso fechar E aqui Como se trata De um método, né? Aqui específico Que ele Que vai trabalhar Com endpoint Eu vou até pegar aqui Por exemplo Login Mesma coisa Que faz com login, né? Vai devolver O erro Caso tenha o erro Então, caso tenha o erro Ele vai devolver Aqui E caso De um dado Tudo certo Result Recebe Tjason Tjasonresult Tjasonresult .new .success Vai ser true Que deu tudo ok E eu vou só mandar Uma mensagem Uma mensagem Botar aqui Registro Excluído Sucesso Beleza? Vai ficar uma mensagem Que deu Caso dê erro Ele vai tratar aqui Então, nós já temos O nosso delete Tenho que publicar Na minha interface, né? Porque agora Eu estou trabalhando Para a interface E aqui Vamos ctrl Beleza? Lá no meu Usuário router Então, aqui O usuário router Eu vou até pegar O mesmo do Do Save Vou botar aqui E fazer um delete, né? Então, vou fazer Delete Então, passo O id, né? Então, usuário E vou passar o id E vai ser meu On Delete Ok? Não tenho ainda Esse método Mas vamos criar, né? Então, tá abaixo Refresh Refresh Tok, né? Pegar aqui Seguir a mesma Order Ctrl V Que em vez de ser Refresh Tok On Delete Certo? Que application Barra jase Teu usuário New Aqui Delete Como aqui É obrigado Certo? Ali Aqui em cima Eu vou ter Requery Falso Aqui Eu vou deixar Requery True, né? Então Arrec .params .field Ok? Vou passar Id, né? Id Do tipo Ice Intense, né? Então Tem que passar ele Pra que ele Seja Deletado Beleza? Então Nós já temos O nosso Delete Pronto Pra ser Funcionar Então Deixa ele compilar Pra ver se não tem Nenhum erro Opa Já tem um erro Aqui Ah Porque a string É ice Intense, né? Não Tava querendo Passar o string Pro integer Não dá certo, né? Então Compilar Opa Aqui já deu um erro Ah Porque ainda faltou O O string Só Erro de digitação, né? Pra gente Ficar mais legal No visual Vamos fazer assim Crio Digo que o sucesso É true A minha mensagem Ctei E pega esse json Joga pro formato String Né? Porque aqui Eu não estou usando Midway Johnson Tô já devolvendo O json No formato String, né? Seguindo aquele conceito Que eu já Demostrei Nos inícios Dos vídeos Então Tá aí Funcionando Belezinha, né? Agora Vamos fechar aqui Esse bge E vamos aqui Fazer uns ajustes Ainda aqui No provider Beleza? Então, ó Esse provider aqui É de usuário Certo? Ele vai Trabalhar Com os itens De usuário Que seriam os colaboradores Mas aqui Eu tenho dois itens Que são De pessoa Né? São Pessoa Quando eu For incluir Um cliente Um fornecedor Uma empresa Por exemplo Eles também Vão utilizar Pessoa Eles vão pesquisar Find pessoa Vai fazer o save pessoa Do mesmo jeito Que está aqui Para o usuário A boa prática Me diz Que eu não Devo Duplicar código Preciso fazer Um código Único Então vamos Separar Essa aqui Camada Jogar para a pessoa Né? Para que eu possa Atender Futuros Métodos Né? Futuras Regras Aí Futuras Tabelas Né? Então vamos Criar uma nova Unit Né? Aqui Poderia até Pegar isso Aqui Mas Não Vamos Só fazer Do zero Mesmo Então vamos Salvar Né? Aqui A gente está Salvando Dentro de base Né? Para Depois eu vou Até tirar Aqui O Que eu comecei A fazer Tipo um ORM Eu vou Remover Daqui Por que? Porque eu vou Fazer Uma série De vídeo Só um ORM Genérico Para laser Então vou Deixar O conceito Do ORM Específico Só para A série De vídeo ORM Beleza? Assim vai Ficar melhor Porque aqui Eu estava Começando a Misturar Muita coisa Estava Fugindo Do que Aquilo Que tem Que ser Feito Beleza? Então vamos Aqui No nosso Pessoa Ponto Provider 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 Pessoa Ponto Provider Ponto Pass Ok? Então está aqui Já temos Nossa pessoa Aqui Eu preciso Do que? Do json Do json Pass Também Preciso Da nossa Conexão Que seria O Z Dataset E o Conexão DB Vamos fazendo Por parte Então vamos Deixar aqui Aos poucos A gente vai Fazer Como eu vou Usar o conceito Interface Então eu vou Botar Ai Pessoa Provider É uma Interface Control Shift G E minha T Pessoa Provider É uma Classe Ok? Que Herda De ter Interface Object Certo? E vai Implementar A minha Ai Pessoa Provider Beleza? Eu vou ter O método Private Private E meu Método Público Público Que eu vou ter Meu Construtor Construtor Create Vou ter O meu Destrutor Que é o Destroy Que é um Override Por que Override Galera? Porque é um Método Da T Object Né? Então Ele já Existe Então Tenho Que reescrever Vou fazer Um Override Né? Então Class Function Chamar De new Vai me devolver Ai Pessoa Provider Beleza? E Control Shift C Por enquanto Esses dois Não vai fazer Nada Meu Result Só vai Ter Result Recebe Self . Create Eu creio Que esse Será o último Vídeo Que eu estou Fazendo Passo A passo Beleza? Creio Eu Não sei Vai depender Do andar Da carruagem Então Já tem Os dois Aqui Eu vou Pegar Os dois Métodos O Find E o Save Pessoa Control C Eu vou Jogar Para cá Eles Vão Ser Público Porque Vão Prover Para Outras Outras Classes Então Control Shift C Vou Pegar As Implementações Dele Find Pessoa Também Vai ser Fiz uma Coisa Control C Depois A gente Apaga Find Pessoa Control V E o Outro Seria Save Save Pessoa Save Pessoa Também Aqui Como eu estou Trabalhando Com o JSON Então Tem que ter Pois Ele vai receber Um JSON Tudo Que já tem Que ser Está pronto Então Vem aqui Control V Raise Para quem Chamou Enfim Então Já tem O Find Aqui Eu vou Precisar Do dois JSON Aqui Vou Precisar Do nosso Só FP JSON Porque Eu passo Não Nem Passo Vou Precisar Do FP JSON Que Como tem Um JSON Object Aqui Então Tem que Estar Aqui Em cima FP JSON O que Mais Vamos Ver O que Ele vai Precisar A Que Então Vamos Precisar Do Dataset Que É Esse Cara Aqui Que É O De Conexão DB Certo E Um Z Dataset E Como JSON Result Eu não Estou Usando Lá Então Não Vou Precisar Desses Dois Aqui Que Eu Vou Colocar No Meu Uses Embaixo Eu Vou Ter O Z Dataset Conexão DB Salvar Vamos Ver Se Vai Pedir Mais Alguma Coisa Então Compilando Compilou Então Show Bola Então Tenho Que Deixar Esses Métodos No Contrato Que É Minha Interface Aqui Salvei Beleza Agora Podemos Vim Aqui E Apagar Esses Métodos Find Pessoa Vou Apagar Não Preciso Mais Aqui E Vamos Esperar Ele Estourar O erro Para A gente Corrigir Onde Ele Vai Ser Então Apaguei Esses Dois Métodos Posso Vim Aqui Agora Tirar Find Pessoa Beleza Shift F9 Vai Estourar Um Erro Agora Ele Vai Precisar De Find Pessoa E Save Pessoa Que Não Tá Aqui Dentro Então Já Precisou Então Aqui A gente Vai Dar Uses Pessoa Ponto Provider Provider Então Deu Uses Na Unit Que A gente Criou Que Vamos Reaproveitar Aqui Então Save Pessoa Então É T Pessoa Provider Agora Isso Ponto I Ponto Save Beleza Aqui Já Tá Ok Shift F9 Vamos Ver Se Está Estourando Em Algum Outro Canto Show Bola Então Ó O Nosso Classe Ficou Separada Por que Porque Eu posso Usar Isso Aqui Para Outros Nós Vamos Usar Para Empresa Vamos Usar Para Fornecedor Para Cliente Né É É Essa Mesma Coisa Então A gente Reaproveita Isso Separei Aqui Só Tá Os Itens De É Como é Que se Diz Só O item Referente A Colaborador Certo Colaborador E Colaborador Foto Que São Pertinentes Porque Foto Só Existe Se Colaborador Existir Mas Pessoa É O pai De Todas As Outras Classes De Especialização Todas Outras Tabelas De Especialização Beleza Então Então Aqui Ele Tá Pedindo REST Request 4D Eu Usei Nem Lembro Como é Que foi Eu vou Remover Aqui Pra Ver Que Ele Tá Dando Um Erro Serialize Não Serialize Eu Preciso Deixa Eu Dar Um Build Aqui Pra Ver Se Ele Vai Pedir Mais Aproveitar Aqui Vamos Logo Fazer Uma Faxina E Ver O Que A Gente Não Vai Precisar Né Ó Youtube DM Constante Usuário Usuário Pessoa Provider Pessoa Model Pessoa Model Aqui Eu Vou Tirar Certo Porque Não Vou É Como Eu Disse Eu I Entrar No Conceito De Um RM Mas Vou Fazer Um Uma Série De Víde Específico Sobre RM Com Lasa Aí Eu Vou Incluir Isso Aqui Então Vou Remover Pessoa Beleza Vamos Lá Ver O Que Tem Mais Pessoa Provider Johnson Result BGE BGE Conexão Boteco Contrato Boteco Atribute Boteco Atributo Atributo E Os Dois Que É O Item Não Vou Ter Mais Esses Dois Itens Então Posso Tirá-los Aqui Atributos E Atributos Itens Beleza E o Outro É Tem um Boteco Cadê Boteco Contrato Contrato Deixa Deixa eu ver Esse Contrato Ah É Os Itens E O Motos Também Aqui Eu Não Vou Precisar Vou Ter Que Retirar Eu Não Vou Mais Usar Aqui Projeto É Remover Do Projeto Que Seria O Boteco Contrato Então Remover Isso Aqui Deixa eu aproveitar Apagar Aqui Do Do Meu É Meus itens Aqui Boteco Rossi Como Esse É o Que Tá Mais Enxuto Aqui No Nosso Item Então Vamos Apagar O Que A Gente Apagou Removeu Os Atributos O Contrato E O Pessoa Moda Então Quatro Posso Até Vim Aqui Deletar Logo Como Eu Fiz Uma Cópia Pro Outro E Eles Vão Prover Pros Demais Código Que Tava Lá Até Onde Eu Parei Na Sede De Vídeo Como Esse Aqui Eu Renovei Tudo A A Tá Fazendo Mais Objetivo Vamos Deixar Aqui Nesse Contexto Ok Salvar Vamos Executar E Fazer Um Teste Para Ver Se Está Tudo Ok Postman Vamos Abrir Postman Certo Aqui Estartar O Nosso Servidor Ok Servidor Ativo Vamos Começar Com Login Então Login Passando No Body Souza Ele Beleza Aqui Show De Bola Aqui O Toque Vamos Incluir Um Novo Registro Esse Aqui É O Insert Vamos Aqui No Body Porque Aqui Tem Um Insert Administrador Aqui Está Aqui Rossi O Teco Só Para Dar Um Nome Diferente Então Aqui Vamos Botar Aqui Rossi Vamos Botar Aqui Que Mais Master Master Admin 123456 E A Foto Vou Deixar Essa Aqui Vou Incluir Incluiu 6 Certo Aí 6 Show Bola Então Vamos Alterar Aqui O Refresh Token Vamos Fazer O Refresh Token Token Not Found Então Passei Um Item Que Não Está Então Espera Qual Foi O Primeiro Aqui Foi Souza Então Vamos Pegar Esse Token Vamos Fazer O Refresh Tem Que Passar O Token Passar O Token Válido Desse Usuário Agora Acho Que É Isso Token Not Found O Que Que Eu Passei O Que Que Tá Errado Aqui É Souza 123 Deixa Ver Se A Senha 123 Souza Souza Tá Correto Eu Não Lembro Aqui O Refresh Porque Ele Tá Dando Token Not Found Souza 123 Token Deixa Olhar Aqui Né Vamos Olhar Aqui Que Eu Não Lembro A Lógica Parar Aqui Né Então Provider Quer Dizer Vamos Voltar Aqui Para O Refresh Né Refresh Token Vamos Até Aqui Debugar Aqui Né Pra A Gente Ver O Que Tá Que Eu Não Lembro Fiz Ontem Até Isso Mas Esqueci Token Not Found Ah Tá Certo Que Agora É Usuário Barra Né Refresh Token Aí Tá Certo Aqui Ele Vai Parar Né Eu Botei O Break Point A gente Dá Até Um F9 Mas Tá Funcionando Aqui Um Put Que É Pra Alterar Né Então Vamos Vamos Ver Alterar Agora 6 Né Que A gente Fez Aqui O Usuário Passamos O Post É O 5 Né Então Vamos Fazer Update 5 Né É O 5 Aqui Tá Vindo Sem Foto Vou Botar Aqui Um Só Um Caracteres Né Pra A gente Vê XX Como Porque Como É Um Update Né Ele Precisa De Um Token Válido Né Então Copiar Vem Aqui Vem Opa Aqui No Update Né Vem Aqui No Authorization Tem Que Botar Um Token Válido Ok Então Salvei Aqui Que Tá No Modo Debook Né F9 Até Aqui Alterou Show Ball Certo O Outro É Aquele Da UF Né Vai Dar Não Autorizado Porque O Token Está Desatualizado Né Ctrl V Mandar E Aí Trouxe E Agora Vamos Fazer Ó Aqui Ó É A A Gente Deu No Insert Qual Foi O Que Admin É Master É Mas Aqui Tem Um Erro Ó Galera Ó Eu Cadastrei Vamos Corrigir Isso Aqui Eu Vi Agora Eu Cadastrei Master Passando Isso Aqui Ele Me Devolveu Ross Ó E-mail Ross Admin Veio Boteco Mas Veio Errado Então Insert Vamos Lá Ver O que Que Tem No Insert De Errado Fez Bem A gente Testar Né Então Usuário Provider Né Então Save Beleza Beleza Ele Salvou Vai Fazer Update No Colaborador Eu Incluí Um Novo Pera Senha Passo Update Passei a foto O ID Só que Ele fez Errado Né Tem uma Uma Logicazinha Que Errado Ó Bora Tenha Master Vamos Fazer Um Login Aqui No Master Só Pra A gente Ver Ó Master Um Dois Três Quatro Cinco Seis E Vamos Dar Um Send Usuário Senha Inválida Master Admin Ponto Com Eu Fiz Aqui Um Post Fazendo Um Insert O E-mail Master Admin Ah Tá Como Já Existe Ele Não Tá Errado Não Ele Tá Certo Certo É Embora Eu Tenha Incluído Aqui Mas Ele Não Fez A Inclusão Ele Fez É Uma Update Praticamente É Como Se Ele Nem Tivesse Excluído Porque Ele Trouxe O Seis Continua Trazendo Seis Que É O Ross Admin Por Que Porque O Mesmo CNPJ Aqui Ele É Eu Não Mudei Aqui Então Ele Manteve Os Dados Do Anterior Então Aqui Para Que Ele Seja Efetivado Seria O Seis Vamos Dar O CNPJ Se Eu Mandar Aqui Aí Agora Ele Mudou Master Trouxe O 7 Certo Master Master Tá Certíssima Lógica Então Se Eu Vim Aqui No Master Agora Ele Vai Fazer O Certo Não Tá Certíssima A regra Não Tá Errado Não Certo Porque Eu Cadastrei Um Novo Aqui Sem Mudar O ID Porque Quem Manda Aqui Certo É O ID Certo Como O ID Veio Zero Ele Foi Tentar Buscar Lá Mesmo Assim Ele Achou Aquele CNPJ Como CNPJ Já Existe Ele Vai Trazer O ID O ID Já Existe Ele Vai Buscar E Fazer A Regra Aqui In 7 Update Eu Poderia Ter Deixado In 7 Update Para Não Confundir Isso Aqui Tem Mudado Mas Aqui É Didático Vocês Acharem Melhor Separar Fazer Um Método Update Update Em Vez De Save Fazer Um Método Update E Um Método Insert Fiquem A Vontade Certo Cada Um Vai Escolher A Melhor Maneira O Resultado Vai Ser O Mesmo Certo Então Salvei Aqui Tá Correto Falta A gente Testar O Delete Então Vamos Testar O Delete Para Ver Se Tá Ok Vamos Criar Nova Abinha Vamos Colocar Aqui Delete E Vamos Botar Aqui Local Roche Local Roche 2.90 95 Barra O ID 7 Aqui Tem Usuário Usuário Barra 7 Vai Fazer Um Delete Se Ele Encontrar Token Not Found É Tá Certo Por Que Porque Eu Preciso Do Token Para Deletar Então Vamos Pegar O Nosso Token Ele Só Deleta Se Tiver Logado Se Não Tiver Logado Como É Que Ele Vai Deletar Então Vem Aqui Autorization É Cadê Pierre Token Vem Aqui Ctrl Bota Token Novo E Don Send Tá Aqui Registro Excluído Com Sucesso Show De Bola Se Eu Vim Aqui Fazer Um Login Ele Não Vai Mais Existir Usuário Sem Válido Show De Bola Acabou Aqui Morreu Maria Prea Nesse Conceito Aqui Então Nós Já Temos Zero Memory Leak E Ser Ross Então Antes De Prosseguir Antes De Finalizar Vou Fazer Um Último Ajuste Aqui Certo Aqui Praticamente Já Vai Estar Pronto Os Próximos Vídeos Eu Vou Montar E Trazer Pronto Vai Ficar Bem Melhor Então O que É Que Hash Load Baixar O Git Da Hash Load Porque Eu Vi Que Saiu Ontem Galera A Nova Versão Do 3.1 Eu Vou Aproveitar E Logo Atualizar As Correções Foram Poucos Ajustes Aqui Embora Tenha Saída 3.1 Mas Foi Mais Delphi Atom Aí Tem Por Delphi Atom E Alteração No Arquivo Ritmo Então Como Eu Atualizo Se Você Usa O Boss Vá Pelo Boss Eu Gode Vim Aqui Vou Aqui Vou Lá Onde Está Esse Program E Boteco Do Ross Componentes Atual Então Vou Lá Salvo Show De Aqui Dentro Onde Está Boteco Do Ross Componentes Atual Agora Eu Tenho Ross 3.1 Vem Aqui Faço Isso Aqui Extrair Aqui Beleza Está Aqui Aí Venho Renomei Tiro A versão Control Salvei Vou Dar Um Control X Volto Para Pasta Componente Pega Pasta Ross Shift Delete Deletei E Dô Um Control V E Está Aqui Já Atualizado Como O Lázaros Não Carrega Aquele Caminho De Ficar Preso Como Delph Aqui Já É Para Estar Funcionando A Versão Nova Então Deixe Fazer Um Build Primeiro Só Deu Control Shift F9 Deu Shift F9 Para Fazer Um Build Ele Recompilar Tudo Que É A Boa Prática E Vamos Fazer O Test Se Já Está Na Versão Nova Control Shift F9 Então Está Aí Start Vem Aqui Vou Abrir Aqui No Edge Vamos Aqui Local Rocha 2.90 95 Ele Já Tem Que Mostrar 3.1 Show De Bola Então Rocha É Isso Galera Você Pode Atualizar Sem Um Medo Certo Pode Pegar Não É Aquele Negócio Que Você Tem Que Desinstalar Da Cleia Que Não Seu Que Cara Não Precisa Disso O Mais Simples Que Puder Ter Para Um Usuário Para Um Produzido É Mais Que Eu Estava Numa Versão 3.1 Ponto Zero Passei Para 3.1 Ponto 1 Mudei Alguma Linha De Código Aqui Está Funcionando Do Mesmo Jeito Como É Para Ser Mesmo Código Isso Que É Fantástico Do Ross Isso Que Me Deixa Cada Dia Mais Prazeroso Em Utilizar O Ross Não É A toa Que Ele Está Top Do Mercado Botando Outras Ferramentas Framework No Bolso Por Por Que Respeita O Usuário Simples Assim Faz O Que Tem Que Fazer Respeitando O Usuário Não Precisando Inventar Conversa Fiada Para A Para B Ou C Não Está Aí Show De Bola Beleza Então Os próximos Vídeos Agora Essa Parte Aqui Já Estou Dando Um Ponto Final Vou Criar Só A lista De Rótas Aqui Para O Que Tem Que Ser Passado Em Cada Bola Por Exemplo Quando Eu Fizer O Login Que Eu Ten Que Passar Quando Eu Fizer Aqui Um Insert O Que Eu Ten Que Passar Como Eu Ten Que Passar Quando Fizer Um Refresh Toque Quando Fizer Um Update Como Eu Devo Passar E O Que Devo Passar E O Outro É Listar O F Município Então Se Eu Vim Aqui Município Mas Está Rodando Não Vamos Botar Aqui Para Rodar Contra Shift F9 Start Então Se Eu Vim Aqui Botar Município Né Ele Vai Dar De Adeus Tudo Ok Porque O Toque Está Atualizado Refresh Toque Aqui Todos Os Municípios Aí Vem Aqui O Outro Qual É Outra Esse Aqui É Um Get Está Vazio Então Vamos Apagar O Outro Aqui É Município Já Foi Aqui É O Usuário Delete Como Excluir O Usuário Então Vou Passar Isso Aí Deixar Documentado Pro André Se Ele Quiser Já Ir Fazendo Aí É Pode Fazer Sem Nenhum Problema Aí Para A Gente Ir Testando Beleza Talvez Eu Estou Pensando Aqui Vou Pedir Aí Opinão De Vocês Num Grupo Se Vocês Quiserem Eu Não Vou Me Meter No Flutter Embora Eu Estou Fazendo Uma A A Aplicação Flutter Utilizando Esse Mesmo Conceito Que Está Aqui Só Que Nessa Série Do Boteco Quem Vai Fazer A Parte Do Flutter É André Beleza O Que Eu Posso Fazer Aqui Para Que Vocês Tenham Isso Funcionando Caso Vocês Queiram Até Utilizar Um Servidor Como Esse Para Uma Aplicação VCL Eu Posso Criar Um Cliente VCL Consumindo Esse Servidor Fazendo Insert Fazendo Update Delete Fazendo Login Caso Vocês Queiram Ainda Posso Fazer Isso Aqui Um Abri Um Extra Para A gente Fazer Mas Deixe A Opinião Aí No Comentário Se Dependendo Da Quantidade De Pessoas Que Derem Um Apoio Que Derem Opinião Se A gente Faz Ou Não Beleza Mas Vou Continuar O Boteco Rossi Os Próximos Eu Já Vou Fazer E Trazer Pronto Que Eu Acho Que É Mais Produtivo E Mais Rápido Beleza O Do Cliente Posso Até Fazer No Cliente Passo De De acordo Com O Muito Obrigado E Até Próximo